Olhando para a Tatiane hoje, mal dá para acreditar que há menos de quatro meses ela estava assim, doente, numa cama de hospital, 20 quilos mais magra. Essas outras imagens mostram uma mulher careca, sofrendo com a abstinência das drogas. Uma vida que ela levou por muito tempo. Durante dez anos, a casa da Tatiane foi à rua. Tanto no meio do mato, quanto também debaixo de pontes e de lugares praticamente abandonados. Tatiane, era ali que você vivia? Eu vivi muito tempo. Foi durante dez anos que eu fiquei nesse vício desse craque, escravizada mesmo. Fumava droga no meio do mato e saía correndo nas matas, fora, tudo. Aí quando ficava quatro, cinco dias sem dormir, me drogando e bebendo. Aí quando cansava, eu dormia ali mesmo. Na avenida ali dos motéis do São Francisco, debaixo da ponte do Neblon, no Barro Goiá, na ponte da Ianguera, na avenida do Nova Esperança, ali perto da praça, ali, era toda noite eu estava ali. Por incrível que pareça, quem usa droga realmente não tem lugar. Para você ter uma ideia aqui, no meio do mato, tem um sofá em que muita gente pode usar esse lugar aqui para usar droga. Você mesmo chegou a usar droga aqui? Tanto aqui, como ali na frente do árvore que tem caída, mais embaixo, no meio da mata, a gente fazia até um alojamentozinho no meio da mata. Tatiane quase morreu duas vezes. As cicatrizes no corpo dela comprovam isso. A mulher tem marcas de facadas nos braços e nas costas. E também cicatrizes de cinco tiros que ela levou, incluindo essa enorme na barriga. É uma sobrevivente. Foi no 2014, em abril eu levei cinco tiros, aí mesmo assim não parei com as drogas. Aí quando foi no mês de dezembro eu levei mais seis facadas. Tudo, 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 o início começa é a droga, né? Aí depois vem o que acontece quando a gente está nesse mundo. Você, muita gente tentou, na verdade, te matar por quê? É, porque devido à loucura da rua, da droga, eu também era muito desaforada, não era daquelas... Tanto é que eu tinha apelido de tátil, quebra barraco, né, na rua. Aí então a droga estava me possuindo totalmente, né? Então eu não tinha mais noção do que era uma vida. Então era briga em cima de briga, todo dia, todo dia era uma briga na rua. E ela tem um grande arrependimento, o de ter abandonado os seis filhos. Pesou porque é um tempo perdido, né? É um tempo que não volta. Tipo, hoje eu falo assim, Deus, eu morri aos 30 e estou nascendo aos 40. Então hoje poder estar me cuidando, para me preparar para cuidar dos meus filhos, para não perder mais tempo. Mas esse é o momento de recomeçar. Tanto tempo depois a Tatiane conseguiu sair da rua, finalmente, e veio para a casa da irmã dela, da Marisete, já tem quatro meses que ela está aqui e está se recuperando bem, né, dona Marisete? Graças a Deus. Eu creio na recuperação dela, que ela não vai voltar mais. Ela, desde quando ela podia me ver na situação que eu tivesse, me encontrar, ela nunca desfez de mim. Ela sempre me abraçou, me tratou bem e sempre orou pela minha vida. É muito gratificante saber que Deus existe aqui. E não tem outro, não tem outro, porque quantas vezes eu não chorei, na madrugada, na rua, já teve dias, eu bati em três portas, pedi um prato de comida, para tomar um banho, para poder estar trocando essa bolsa de colostomia, ninguém deixava, ninguém deixava, entendeu? Eu já não tinha mais esperança de nada, né? E hoje eu poder... É tão bom sentar na mesa para poder comer, é tão bom ter um banheiro para poder tomar um banho, uma cama para dormir, que a gente parece que não quer nem levantar mais. Eu sou muito grata à minha irmã e a Deus também. É coisa, gente, tão simples, são coisas tão simples, como ela disse aí, um lugar para tomar um banho, um lugar para comer. E hoje você tem esse prazer de ter tudo isso, né? E não quer sair mais disso, né, Tatiane? Com certeza que não. Agora é batalhar, correr atrás, voltar aos estudos, fazer curso, entendeu? E trabalhar para poder ter a minha casa, ter a minha vida reconstituída junto aos meus filhos, entendeu? É só isso que eu quero agora. Tatiane está de volta à vida depois de 10 anos e quer compartilhar tudo o que aprendeu. Nunca desista dos sonhos. Tenha fé, tenha fé. Dá oportunidade para Deus tocar seu coração, assim como fez com o meu. Que eu acredito que a minha cura veio de Deus. Deliner Weiss. E aí, eu vou lembrar os autores... A minha vida...